É momento de falar com Deus. Começa agora. O programa show em audiência. Edificando vidas. Devocional do dia, web rádio, conexão local. Deus é show. Devocional de hoje. Pratique o que você ensina. Não se limitem a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Quando meus filhos eram pequenos, procurei os momentos para ensinar-lhes as escrituras com versículos que se aplicavam às nossas circunstâncias, encorajando-os a orar comigo. O caçula memorizou as escrituras sem esforço. Se eu precisasse de um texto, ele me interrompia citando versículos que ilustravam a sabedoria divina. Um dia irritei-me e falei duramente com ele. Meu filho me abraçou dizendo, pratique o que você prega, mamãe. Esse lembrete repercute o conselho de Tiago enquanto se dirigia aos judeus cristãos espalhados em vários países. Ele destacou as várias maneiras pelas quais o pecado pode interferir no testemunho por Cristo e os encorajou a aceitar. Humildemente a palavra que ele escolhe implantada no coração. Ouvir, mas não obedecer as escrituras torna-nos como os que olham no espelho e se esquecem de sua aparência. Podemos perder de vista o privilégio que nos foi dado como portadores da imagem divina, declarados justos com Deus pelo sangue de Cristo. Os cristãos são ordenados a compartilhar o Evangelho. O Espírito Santo nos transforma e nos capacita a nos tornarmos mensageiros das boas novas. Nossa obediência nos ajuda a refletir a luz da verdade e do amor de Deus para onde quer que seja e sejamos enviados. Podemos conduzir outros a Jesus praticando o que pregamos. Você obedece as escrituras? De que forma Deus o transformou? Pai, torna-me mais semelhante a te ajudar. Ajuda-me a compartilhar o teu amor em toda oportunidade que me deres. Amém. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Você está ouvindo o programa Edificando Vidas. E esse foi mais um Devocional Diário aqui na Web Rádio Conexão Local. Deus é show.